É bem simples, mas tem muita gente que não sabe. É uma dica para você organizar as pastas no seu P-Drive. Estou aqui com um P-Drive de 16 GB, que tem quatro pastas de CDs. E a dica é para você organizar a ordem de reprodução no seu aparelho de som, no som do seu carro, caixinha de som. A maioria dos leitores de som, eles reproduzem de acordo com a ordem numérica. Exemplo, se eu quero que o primeiro CD a tocar seja do XAM de avião, eu venho aqui, renomeo, coloco 1. Então o XAM de avião vai ser o primeiro a tocar. E se eu quero que o segundo seja o Natan, venho aqui, coloco 2. Então o segundo a tocar vai ser o seu Natan. Então a ordem de reprodução vai ser aqui. XAM de avião, Natan, só que começa a partir do zero. Exemplo, se eu colocar um zero aqui na frente do Natan, então o Natan vai deixar de ser o segundo e passa a ser o primeiro, por causa aqui do zero. Então é sempre bom colocar aqui sempre um zero na frente. Aí voltou aqui o XAM de avião a ser o primeiro. E se você pegar aqui outro CD e colocar 2.0 na frente, então esse aqui vai ser o primeiro a tocar, Zé Vaqueiro. Vai ser o primeiro a tocar no seu reprodutor aí de áudio. Então essa é a sequência numérica. A parede de som vai tocar de acordo com a ordem numérica. E também tem outra ordem, que é a ordem das pastas, a ordem das camadas de pastas. Exemplo, essa aqui é a pasta raiz, a primeira pasta aqui do pendrive. Abre aqui o pendrive, por exemplo, se eu pegar aqui umas músicas do Zé Vaqueiro, colocar aqui, que vai tocar primeiro vão ser essas músicas aqui. E de acordo com a sequência numérica delas aqui, ó. Exemplo vai ser, a primeira música a tocar vai ser essa aqui, de número 13, e aí 14, 15, 16, 17, 18, e por aí vai. Aí aqui as músicas, ou seja, organizam a sequência numérica das músicas. Então, no caso aqui, a primeira a tocar ia ser essa música, aí depois é essa, aí depois vinha pra Zé Vaqueiro, Xande, Natan, depois de Mário Fernandes. Aí, caso eu queira criar uma categoria aqui, um estilo de música, eu crio uma nova pasta, aí coloco Fiseiro, e vocês estão vendo que o primeiro a tocar vai ser Zé Vaqueiro, mas se eu pegar ele e colocar aqui, aí ele não vai ser mais o primeiro, ele vai passar a ser o último, porque ele tá dentro de outra pasta. o aparelho de som vai ler de acordo com as camadas de pastas. Ele vai começar aqui pela pasta raiz, que essas que estão aqui fora, que tá bem no início, depois vem pra essa, pra essa, pra essa, aí depois aqui vai pra subpastas. E não adianta você colocar aqui, ela pra ser a primeira, que não adianta. A sequência é mais importante, que o que ele vai considerar mais, vai ser a camada de pasta. primeiro eu começo pela pasta raiz, depois vem essa aqui, depois vai tocar subpastas. Então é isso, pessoal, essa dica aqui é pra maioria dos aparelhos de som, a maioria funciona assim. É, também tem algumas caixinhas que começam a tocar de onde parou, né, mas isso varia um pouco. Aí vocês testam aí, pra ver se funciona aí no de vocês. E é só isso, pessoal. E também tem outra ordem.